Música Outra vez eu não ouvi tuas palavras Você sempre tem razão Como posso me arriscar sem dar ouvidos Seu instinto me querendo sempre bem Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rua Olá, nesse vídeo eu vou apresentar os violões Michael Cosmic Que foram projetados para os músicos que desejam expandir seu universo musical Os violões Michael Cosmic são construídos com madeiras nobres Tampa e spruce, que trazem um timbre bastante vivo Com ataque e clareza nos médios agudos E as laterais de fundemahogne Que permite um grave encorpado com bastante punch e sustento Essa combinação de madeiras garante uma excelente projeção sonora Com graves robustos, agudos e harmônicos na medida certa Possui ainda braço inato E escala e cavalete técnica UD O visual desse violão está incrível O headstock vem com um design muito legal E as tarraxas com excelente precisão de afinação E para maior durabilidade elas são diecast Com acabamento em mint black Que deixa o instrumento ainda mais estiloso A linha Cosmic possui marcação em small dot E filetes em ABS Pinos pretos para deixar o visual do instrumento ainda mais requintado O nut raster de osso traz um som quente e equilibrado Com bastante clareza E o tensor dual action permite uma regulagem completa do braço Garantindo um ajuste mais preciso Para melhor tocabilidade São vários shapes para você escolher o que mais combina com você O Cosmic Travel VMC 200 é perfeito para quem tem sempre o violão como companheiro de viagem Ou para aquela resenha com os amigos E seu tamanho reduzido permite comodidade sem perder a sonoridade Um dos grandes diferenciais é o seu fundo arqueado sem bracing O que permite maior vibração com presença de graves e excelentes harmônicos Já o modelo VMC 220 é um modelo mini jumbo Indicado para quem busca um instrumento mais robusto Mas não abre mão de conforto E para completar a linha Temos a versão folk VMC 230 E a versão folk para canhoto VMC 230 LH Com cutaway para o acesso mais fácil às casas mais agudas E o armrest comfort Que é o apoio de braço que garante mais conforto na hora de tocar Principalmente após o longo tempo de estudos e apresentações Agora eu quero mostrar o equalizador MicroFX Que possui multi efeitos integrados Incluindo chorus, delay e reverb Os efeitos podem ser usados individualmente ou simultaneamente Proporcionando aos músicos explorar uma ampla variedade de timbres em tempo real E de forma bastante intuitiva Possui ainda afinador cromático embutido com visor LCD Botão de tone para timbragem do instrumento Volume independente E ainda saída para fone de ouvido E entrada tipo C para recarregar a bateria de lítio Já inclusa no instrumento Mas se você quiser carregar essa bateria num dispositivo móvel É muito fácil de retirá-la do violão Outro detalhe super legal desse violão É o captador piezo Que garante uma sonoridade fidedigna do instrumento quando plugado Os violões Cosmic possuem acabamento open por Que permite além de um visual incrível Mais sonoridade ao instrumento É muito fácil de retirá-la do violão Tchau, tchau Tchau Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Curta e compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal da Maico Siga a Maico nas redes sociais Siga também Débora e o Dense E continue ligados porque por aqui sempre novidades Até a próxima Outra vez eu não ouvi tuas palavras Você sempre tem razão Como posso me arriscar sem dar ouvidos Seu instinto me querendo sempre bem Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo Sei que posso te provar que não há nada Nessas horas de ilusão Me perdoa, me aceita no seu mundo Me devolve tudo o que já era bom Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo Na verdade o que importa é o que trago na canção O amor que hoje entrego em tuas mãos Teu sorriso, uma palavra, tua voz, o coração O amor que hoje entrego em tuas mãos Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Me perco lá fora pensando em você Um dia eu aprendo e mudo de rumo 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 Um dia eu aprendo e mudo de rumo